Fala amigo da Barça Tanto Bem, vocês estamos aqui para mais um vídeo Bora ver umas atualizações dos processos aqui que a gente está de fabricação Lá na parte da solda, tá bom? Depois no outro vídeo eu mostro aqui as atualizações dos barcos em montagem Tá vendo essa embarcação grandona? Tá gravado o review, não, o teste dela, tá? E eu vou soltar também depois o teste dela Vamos lá, segundo ou dia triste pra algum, dia feliz pra outro Mas a gente vai trabalhar e bora continuar tudo em diante Então bora dar uma olhada Então amigo da Barça Tanto Estamos aqui com vários, tá todo mundo fazendo bote quase Aqui a gente tem algumas embarcações que estão sendo feitas, né? Duas estão sendo feitas pela mesma equipe Que é um bote Lembra aquele bote verdinho que tem nas cadeiras giratórias? Pois é, é a mesma coisa o bote, né? Aqui a gente tem um bote que está no seu processo de quê? Porque armou, como a gente, quando eu falo armou o bote É isso aqui, ó Botou fundo a lateral, o bote está armado O bote criou corpo, né? Você consegue pegar aqui, ó Você já consegue visualizar a embarcação, né? Então está armado este bote Já foi colocado os perfis de fundo, tá? Isso aqui, gente, é muito importante Muito importante Isso aqui é uma parte estrutural importantíssima Por quê? Fundo e lateral soldado É bom Com certeza é bom Mas seria, tipo, o mínimo Porque o que dá amarração ao bote O que dá estrutura a você não pegar uma chapa Porque a chapa sem estrutura Ó, é mole, gente A chapa sem estrutura é mole Chapa de alumínio Cara, olha a grossura de uma chapa dessa Ah, o que é grossa? Beleza, é grossa Mas, velho, ó Ela é mole, ela é maleável Entendeu? O alumínio tem que ser maleável Então, isto que dá amarração ao casco Deixa o casco seguro E, ao mesmo tempo Vai se dar os cordões de solda, né? Solda aqui, solda aqui, solda aqui Por que não faz uma solda contínua? Por questões, lógico De material e também porque, né? O barco, ao mesmo tempo Tem que ficar resistente E não pode ficar travado Porque, imagina Você bate uma pedra Bate alguma coisa E o barco está travado A mesma coisa que você dá um murro Em uma parede Ou quebra a sua mão Ou quebra a parede, né? Aqui a gente já tem outro Que já foi estruturado Já foi colocado Os cordões de solda Já foi feita Amarração aqui interna Um banco desse Olha como ele é soldado por dentro Quando eu digo que ele é estrutural Olha como ele é soldado por dentro Tá vendo? Soldado por dentro Aqui a estrutura também Que é soldado no casco Por dentro Olha a diferença Dessa borda Sem estrutura Como mexe Para essa borda Dá um chute Nem mexe Nem mexe Tá vendo a diferença? E olha que ainda nem colocou toda a estrutura Aqui a borda dupla, né? Borda para passar os cabos Que já contempla no bote solimão Isso aqui, ó É o restante da borda dela Tá toda no anomínio Tinindo aqui Lembrando que vai ter Dois tanques Dois tanques de combustível Aqui o último banco Aqui onde a gente tem Aquele espaço O vão justamente Porque a cadeira tem que rodar No seu próprio eixo E aí vai ter a polpa lavada E daqui vai sair O comando Tá bom? Vai começar aqui também A fabricar estes solimões Todo de 3 milímetros E esse aqui, hein? Estão com saudade dele O catamarão Gente, eu sei que vocês me pedem Ah, Lucas, vídeo do catamarão Cara, tem tanto barco Para fazer Graças a Deus Tem tanto barco para fazer Não está sobrando tempo De mexer nisso E o catamarão é um projeto Ou seja Vai ficar 100% bom Vai ficar tipo assim Isso aqui vai ser o que Se Deus quiser Vai ser vendido? Não Isso é um projeto Projeto Tem mudanças Que devem ocorrer Com o tempo Entendeu? Então Isso é um projeto O projeto é assim mesmo Quando o pessoal desenvolve Alguma coisa Vocês acham que É do dia para a noite? Não Então a gente já pensou Está pensando ainda Uma hora sai Uma hora sai Compre esse canal Se inscreve aí Uma hora vai sair Aqui a gente tem uma Compat Não tem aquela ali, ó Que eu fiz o vídeo Para vocês Aquela com targa Que é ter targa De fino acabamento Completa Isso aqui é uma VMAX Que vai para a pintura Completa Acabou Olha aqui, ó Acabou Vai para a pintura Completíssima Vai para a pintura Vai ter a targa Olha aqui a targa Que vai ser parafusada Targa bonita Vai ser pintada Lógico Vai ter um acabamento Bem bonito Comando Comando que vai ser de acrílico Que é a VMAX 1, ó Mas, ó Tudo soldadinho Tudo ponteado, tá? Não tem fibra Aqui Eu sei que as vezes o pessoal fala Eu gosto que fala Porque lancha de fibra É bonito Então quando você fala Que a lancha de alumínio Tem fibra É porque é bonito, né? Não, mas não tem fibra Tudo, ó Alumínio Pode bater Alumíniozão Targa Espaço interno Bom, ótimo Porque você vai ter uma poltrona aqui E olha o espaço que você tem Para se esticar e tudo Como eu já falei no vídeo Adoro a VMAX 6,5 Porque tem um ótimo espaço interno Olha essa plataforma Para você pescar Olha essa tampona Dá para pescar tranquilamente Ali atrás está se fazendo Uma de 8 metros Essa aqui é 6,5 Olha a diferença aqui, ó 6,5 Está quase uma do lado da outra Olha aqui o que ela tem na frente, né? Como está um pouco distante Não aparenta Mas essa aqui ela é maior 8 metros E não é tão larga Ela é 8 por 2,20 Fora do nosso padrão Mas ela é 8 por 2,20 Porque vai se utilizar Uma motorização menor Assim é bom Porque fica um bom custo-benefício Se você tem um barco Um pouco mais estreito Vão andar bem com aquela motorização Castelo de proa, logicamente Abaixo de plataforma E toda a estrutura, ó Olha o piso aqui, a diferença Isso aqui está com piso Não aparece a estrutura Mas embaixo dela Tem essa mesma estrutura Sim, totalmente estruturada Uma embarcação dessa Toda essa estrutura aqui Está se fazendo tudo certinho E vai começar aqui A parte da polpa Aqui é onde vai começar O outro bote, ó Esse aqui é um bote Que não está armado Como eu falei pra vocês, ó Está aqui só o fundo dele, ó Chapa de fundo Chapa da lateral Fundo 3 Lateral 2 milímetros, né? Então o bote Ainda não está armado, né? O pessoal acha que É fácil cortar o barco A gente tem tanto detalhe De ângulo De bico e tudo e tal, entendeu? Tem vários detalhes, tá? Que não é só cortar um barco no olho E colocar Tem os moldes, tudo Não dá pra passar isso aqui? Lógico que não, né, gente? Aqui, olha só aquela semi-chata Semi-chatinha Toda de 3 Essa aqui é uma XP Mais que especial Comandozinha É quase um mini-bass, né? Pode-se dizer um mini-bass Bom pra pôr um 60 HP Porque não é tão larga, né? Porta-várias Duas caixas secas E olha o tamanho dessa plataforma Olha o tamanho Dessa plataforma Será que tem plataforma? Bora contar quantos passos tem em plataforma Eu sei o tamanho, né? Olha o espaço Dois Três Quatro Cinco Seis Sete passos Você consegue dar um piquezinho aqui dentro Tamanho da plataforma Isso é um barco de pesca Isso sim é um barco de pesca Tá com aquele comando personalizado Essa XP especial A Lugamipo fala o preço e tudo Um barco desse Gente, hoje um barco desse aqui É... Passa dos 30 mil, tá? Um barco desse especial Porque quase é um mini-bass Tem mesmo quase um preço de um bass Só pra vocês terem noção Um bass de 5,5 por 1,70 Simples, né? Esse aqui tem viveiro Esse aqui os adicionais dele, lógico Plataforma até o comando é um adicional Porta-vara é um adicional E viveiro é um adicional É um barco de voo de uns 32, 33 até mais Se eu colocar todos os adicionais na ponta, né? Mas é tipo assim É um barco de pesca Que não se acaba, velho Não se acaba Aqui você pode Tacar o pau Um barco desse todo de 3 Legal que não tem verdugo dentro Fora, perdão E nem dentro Porque temos os bancos estruturais A chapa de 3 Então não necessita colocar ainda, né? Seria uma utilização a mais de material Que nem precisa E fica com a chapa lisa Fica um design Cara Excelentíssimo uma embarcação dessa Aqui a gente tem Uma V-Max Slim diferente Que vai colocar aqui um 50 HP Ela tem 6 metros por 1,70 Tem a plataforma aqui do comando Tem esse grande banco A frente do comando Sim, pra pegar 9 pessoas Tem aqui Um espacinho interno bom As 4 poltronas Aqui um tanque Maleiro E a plataforma de proa Essa aqui é uma Slim A gente vai lançar essa Slim, né? Vai ser uma Slim um pouco diferente Porque ela vai pegar um 50 HP Entendeu? Aquela nossa Slim padrão Pra 60 É bem interessante É boa E tudo E essa aqui vai ser mais ou menos Pra você usar, por exemplo, um 50 Não digo nem um 40 Mas um 50, entendeu? Você que não quer um motor tão grande Colocar um 50 aqui Mas a outra que pega o 60 Que é mais larga Sim, ela tem mais fundo Se torna mais estável Mais confortável Aqui a gente tem Um bote daqueles Armado Como eu falei pra vocês Aqui tá armado Tá só colocando a sobreborda Aqui pra vocês Vocês podem ver aí Bom, então esse vídeo Que eu queria trazer pra vocês Aqui algumas embarcações Que estão indo Indo não Estão sendo fabricadas Foram fabricadas E vão pra pintura, né? Estão começando a ser fabricadas Isso aqui é o processo inicial Que a gente transforma a embarcação A gente pega aqui Isso aqui Sim, é uma chapona dessa A gente pega uma chapona dessa De alumínio E transforma nisso aqui Ou nisso aqui 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 Isso Entendeu? Então a gente Faz todo esse processo De transformar da chapa Pra uma embarcação Esse vídeo que eu queria trazer pra vocês Vocês gostam do nosso mundo naval De embarcações Entendeu? Gostam de ver também motores Gostam de ver os testes drive Daquela embarcação de alumínio Virar uma dessa aqui, ó De fino acabamento Lancei o vídeo de uma dessa De finíssimo acabamento Não deixa nada de já Por uma de fibra Curte Compartilha Se inscreve no canal Grande abraço Vá com mais forte E vá de titã 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 E vá de titã